Olha só que bom negócio você vai fazer ligando agora para microtiming e claro, tem uma super oferta esperando para você que ainda não tem computador, você que está querendo trocar seu computador, está aqui ó, esperando você, são poucas unidades no estoque, é isso? Isso, é só essa semana, é para acabar, é um Celeron 150, 128 de memória, monitor de 14, HD de 20, kit multimídia e fax mode, é essa semana 1,369 ou 24 pagamentos em 92,76, é para acabar, o cliente pode ligar, compra, financia por telefone, entrega o equipamento em 48 horas. Um super desconto já feito aqui para você, vamos repetir o preço? 1,369 ou 24 pagamentos de 92,76. O desconto está aí para você e a microtiming tem várias configurações, agora, você que está querendo comprar seu computador, aproveita agora, tem desconto, tem a pronta entrega, é só você ligar, ainda se quiser recebe em casa, é isso? Recebe em casa, ele faz tudo de casa, ele compra e financia por telefone, entrega o equipamento em 48 horas, são poucas unidades, o cliente tem que ligar o telefone 6942 2400, é só essa semana. O endereço aqui? Rua Serra de Bragança, 1355 no Tatuapé. Então aproveita essa super oferta, fala o telefone de novo. 6942 2400, vem. Microtime, esperando você com uma grande oferta, aproveite.